Três táticas de preço para destacar sua oferta e vender mais durante a Black Friday. A Black Friday é um jogo de preço, na verdade, é uma guerra de preço. Mas você pode fazer diferente e destacar, posicionar a sua oferta de uma maneira mais interessante na mente da audiência. Aqui a gente vai ver três táticas de precificação com a intenção, evidentemente, de destacar e vender mais. Certo? Primeira é o desconto regressivo. Como ela funciona? Você antecipa o super desconto e provoca urgência até o dia da Black Friday. Como exemplo, na segunda-feira você oferece 50% de desconto. Na terça-feira, 40%. Na quarta, 30%. Na quinta, 20%. E na Black Friday você oferece apenas 10% de desconto. Essa é uma prática relativamente comum. Eu já vi grandes players do mercado utilizando essa daqui, como, por exemplo, a Brasil Paralelo já utilizou isso daqui. O site do Padre Paulo Ricardo também já utilizou isso daqui. Basicamente, então, você tem a Black Week. E essa tática de desconto regressivo é particularmente interessante quando você consegue antecipar muito bem a sua promoção, a sua campanha. Ou seja, não basta que chegue na segunda-feira e você fala caramba, 50% de desconto aqui, não sei o quê, e amanhã vai ser 40%. Muito em cima da hora. Você precisa de um tempo de antecipação. Então, o ideal é que você passe pelo menos uma semana antes dessa segunda-feira aqui. Então, vamos dizer, na segunda-feira da semana anterior à semana da Black Friday, você já começa a antecipar dizendo o que vai acontecer e como vai acontecer. Então, já vale a pena envelopar a sua comunicação numa Black Week e não numa Black Friday. Então, as pessoas costumam fazer isso, Black November ou Black Week, coisa assim, já para dizer para a audiência o período no qual a promoção vai acontecer, certo? Então, funciona muito bem. Já vi, como eu disse, diversos players utilizando. E você pode fazer o mesmo também com o seu produto, com o seu serviço, para destacar o seu preço. Depois, a gente tem a anti-Black Friday. Como assim? Como assim anti-Black Friday? Bom, você se opõe à Black Friday não só se antecipando, não só antecipando o super desconto, mas também dobrando o preço. Então, você pode imaginar um curso sendo vendido normalmente a 100 reais, tá? Um número só de exemplo. Pode ser mil reais, pode ser 10 mil reais, sei lá, tanto faz. Aqui, no nosso exemplo de 100 reais, a tática funcionaria assim. Na sexta-feira anterior à Black Friday, você venderia o curso, que normalmente é 100, você venderia por 45, ou seja, mais de 50% de desconto, um baita desconto. E à medida que os dias vão passando, você vai aumentando o preço desse produto, até chegar na Black Friday, quando você dobra o preço normal. Então, no nosso exemplo, um curso vendido a 100 reais, você utilizaria a Black Friday para subir o preço. Essa tática, eu acho ela bem legal, bem interessante, eu particularmente gosto dela, especialmente para quem tem um posicionamento, vamos dizer assim, mais exclusivo, mais premium, né? E que também você tem o interesse de dobrar o preço, né? Então, você tem aí munição, você tem material para brincar com a narrativa da campanha, justamente se opondo a Black Friday, ou até brincando com aquele fato de que o desconto é metade pelo dobro do preço, né? As pessoas brincam, né? Que os vendedores, eles costumam subir o preço com 50%. Então, tipo, não tem desconto nenhum, né? Isso já virou até um meme, assim, é bem comum. Então, a gente pode usar todos esses elementos para compor a nossa campanha numa certa anti-Black Friday. Aqui, no exemplo, você estaria, sim, dando desconto, estaria, sim, aproveitando esse frenesi geral do mercado, que é a Black Friday. Só que, quando chegasse na Black Friday, você dobraria o preço. Então, você cria uma situação para colocar bastante gente dentro do seu produto, aí, do seu serviço, seja lá o que você está vendendo, e depois você aumenta, aproveita esse evento de venda, que é a Black Friday, para dobrar o preço, se você tem esse desejo, se já está, já faz parte da sua estratégia, do seu planejamento de negócio, aumentar o preço desse produto. Então, eu acho que a Black Friday pode, sim, ser uma boa oportunidade para que isso ocorra, te dando, como eu disse, matéria-prima para render a campanha, para você ter o que comunicar, para comunicar algo diferente. Um outro exemplo aqui, ainda dentro do anti-Black Friday, é que você não faça isso daqui, né? Você pode, simplesmente, ignorar essa parte, e você passaria esses dias que antecedem a Black Friday, vendendo o curso no preço normal. Só que aí, a sua campanha, a sua comunicação, ela estaria ancorada no fato de que, quando chegasse a Black Friday, o seu produto dobraria de preço, percebe? Então, se você acredita que tem bastante demanda reprimida, enfim, outros elementos aí da sua leitura de mercado, apontem que, caramba, as pessoas, elas, sim, elas são capazes, estão dispostas a pagarem pelo meu produto no preço normal. Eu não preciso dar esse desconto. Então, o que você faz? Você apenas reforça, sinaliza, insiste no fato de que você vai se opor à Black Friday, chegando no dia da Black Friday, com o produto no dobro do preço. Percebe? Então, caso seja do seu desejo, você pode ignorar isso daqui, que, de algum modo, até facilita a sua comunicação, porque você não precisa ficar aumentando o preço e tudo mais, comunicando essa mudança. Você, simplesmente, fala que vai dobrar o preço. O que vai acontecer? As pessoas que estão em cima do muro, aquela demanda reprimida, as pessoas que estão flertando, se entram ou não dentro do seu programa, da sua mentoria, do seu curso, elas vão, provavelmente, se sentir inclinadas a entrarem antes que o preço suba para R$200, certo? E, por fim, a nossa terceira e última tática é a escala de preço. Aqui, essa escala de preço é baseada em lote. Então, eu dou como exemplo o fato de você oferecer um super desconto, mas o preço vai subindo a cada lote vendido. Então, você imagina um e-book, por exemplo, vendido normalmente a R$50, a tática funcionaria assim. Abre o primeiro lote com 10 unidades, certo? Você fala que as próximas 10 vendas desse produto, desse e-book, vão ser R$10. Um e-book que, geralmente, é vendido por R$50, está sendo vendido para as primeiras 10 pessoas. Aí vem o lote 2, 20 unidades, R$15. Lote 3, 30 unidades, R$20. Lote 4, 40 unidades, R$25. Esse tipo de estratégia é particularmente interessante quando a gente consegue justificar o porquê dos lotes, o porquê das unidades. E o e-book, bem a verdade, a gente não consegue justificar muito bem, certo? Porque a venda de um pode ter ali a taxa de comissão da plataforma e tudo mais, mas é uma taxa variável, né? Que não muda com o volume. Então, não faz tanta diferença. Eu dou aqui como exemplo o e-book, você poderia fazer com o seu curso. Apesar de não ter uma justificativa muito grande para a questão do lote, para o e-book, para o curso, eu sinto que a Black Friday nos dá essa liberdade poética de usar esse tipo de comunicação, esse tipo de, entre aspas, brincadeira com os preços, porque é uma data de vendas. Então, as pessoas estão, vamos dizer assim, com a guarda mais baixa. Elas não estão tão... com o pé atrás sobre esse tipo de comunicação. Então, você consegue fazer, se você achar interessante. Particularmente, eu acho que isso daqui faz mais sentido com produtos mais baratos, né? Que você pode trabalhar melhor ou pior, certo? Então, por exemplo, né? Eu vou ter um outro vídeo aqui no canal que eu vou falar sobre como você pode dar desconto, vender produtos baratos e ainda assim não prejudicar o seu lucro na Black Friday. Vai estar em algum lugar aqui junto do vídeo, na descrição, você vai encontrar para assistir. Mas o ponto aqui também que é interessante da questão de lote é vender produtos ou serviços onde a gente consegue justificar melhor a razão de estar limitando as unidades, a razão de estar limitando os lotes. Como, por exemplo, mentorias, consultorias, qualquer tipo de prestação de serviço que tenha ali um custo de tempo. Por exemplo, se eu vou dar uma consultoria, consultoria, me cabe eu como consultor ceder parte do meu tempo para atender essa galera. E naturalmente o meu tempo não é ilimitado, ele é escasso. Então, é razoável, assim, faz sentido, é coerente eu dizer para as próximas 10 pessoas que pegarem aqui, que aceitarem a minha oferta, o preço vai ser tanto. Para as próximas, para as 20 depois dessa, vai ser mais caro. E assim sucessivamente. Então, é um jeito de você brincar e ter munição para trabalhar a sua estratégia de preço na Black Friday. Então, se você tem interesse de táticas para vender mais na Black Friday, eu tenho dois convites para você. O primeiro convite é dar uma olhada nos últimos vídeos que eu publiquei aqui no meu canal, justamente sobre Black Friday. E um deles, por exemplo, eu mostro como que você pode montar uma estratégia usando o que eu chamo dos crimes. São quatro elementos que te ajudam a organizar melhor as ideias, organizar melhor a sua comunicação. No fim das contas, vender mais na Black Friday, porque você vai ter uma campanha muito mais coesa, muito mais coerente para ser exibida aí ao longo do mês de novembro, praticamente, para a sua audiência. Certo? Tem também um outro vídeo, cara, que é o ouro do ouro. É o tipo de coisa que é muito simples de resolver e poucas pessoas prestam atenção. Nesse outro vídeo, eu falo sobre o erro, o maior erro que faz as pessoas perderem venda durante a Black Friday. Trago ali princípios de negócio. Modéstia à parte, é um conteúdo bastante rico, bastante fundamentado, assim. Ele não é tirado do nada. Tem boas considerações. Então, você pode buscar aqui no meu canal também. Vai ter link aqui na descrição, sei lá, em algum card, alguma coisa do tipo. Você é uma pessoa inteligente, uma pessoa esperta. Tenho certeza que você vai encontrar os caminhos para assistir esse vídeo, que vale muito a pena. E se você assistir esse vídeo que eu estou te falando e evitar o erro, ver o vídeo até o final, eu primeiro quero que você comente que valeu a pena, que você curtiu e vai aplicar. E depois eu quero que você volte me contando o lucro que você teve ao aplicar o que eu ensinei lá. Eu poderia apostar dinheiro, que se você aplicar o que eu falo nesse outro vídeo, sobre como você evita esse erro principal, você vai colocar dinheiro no bolso. Eu poderia apostar dinheiro, que se aplicar, você vai lucrar bastante. E por fim, então eu fiz esse primeiro convite para você continuar navegando aqui no canal, me ajudar, inclusive, deixar sua curtida, deixar seu comentário. Eu estou investindo aqui, indo fundo no YouTube, preciso da sua ajuda, do seu engajamento para, primeiro, me mostrar que está valendo a pena, mostrar que o conteúdo aqui está fazendo sentido e depois também mandar sinais de engajamento para o algoritmo e ajudar a espalhar os vídeos por aí. Esse é o meu primeiro convite. O meu segundo convite é para você dar uma olhada no meu playbook de Black Friday. Táticas inusitadas para faturar 12 meses em um dia e fazer a concorrência chorar. Todos nós sabemos que a Black Friday é o maior evento de vendas do Brasil. Naturalmente, é também o período onde a concorrência está mais acirrada. Está todo mundo competindo, não só pela atenção, mas também pelo cartão de crédito, pelo bolso desses milhões de clientes que existem no Brasil, dispostos a comprarem produtos, os infoprodutos, as mentorias e tudo mais. Então, nesse playbook, eu trago uma exposição das táticas que eu considero serem as essenciais, as principais para você ter uma boa campanha lucrativa e não deixar dinheiro na mesa. É para você pensar em todos os detalhes, porque vale a pena. A campanha de Black Friday acontece uma única vez no ano, evidentemente. É o maior evento de vendas. Então, você ficar fora ou mal planejar a sua campanha de Black Friday significa que você está deixando dinheiro na mesa. Significa que você está perdendo vendas. Então, eu criei esse playbook. É um playbook especialíssimo para os meus assinantes da Binder Letters. E no link da descrição, eu te conto exatamente como que você pode receber esse playbook que custa, vai ser vendido a reais, mas que, numa condição especial, você pode garantir ele de vender do dia, do momento que você está vendo nesse vídeo. Então, clique no link, saiba mais, veja como que você pode usufruir de todas essas táticas inusitadas para fazer um grande faturamento na Black Friday. Certo? Nos vemos, então, no próximo vídeo.